Primeiro, a gente conversou bastante com o grupo, depois mostramos em vídeo o que realmente a gente tem pecado e lógico, e os acertos também a gente procura mostrar. E depois fomos para o campo, para poder fazer realmente na prática tudo aquilo que a gente vem, no momento, não está fazendo bem, que no caso seriam os arremates, estamos perdendo muitas chances de gol, e isso foi trabalhado durante a semana, e a gente espera que contra o Boa a gente possa ter uma melhor conclusão. Foi feito também, você citou uma parte psicológica, uma conversa nesses vídeos que você mostra também, para passar a tranquilidade, porque a gente sabe que jogando em casa, a paciência do torcedor é um pouco menor, você trabalhou também esse lado psicológico, principalmente com os atacantes, para que eles não sofram nesse terceiro jogo contra o Boa? A gente conversou bastante, não só cobrando, mas também, como você mesmo falou, passando uma confiança para que eles possam executar. É claro que a cobrança tem que existir, e em cima da cobrança, eles sabem que tem que melhorar. Até porque, a partir do momento que as coisas começam a ser, aconteçam de novo, praticamente eles vão tendo menos chances, e o tempo vai correndo contra eles. Tem jogadores também que estão precisando de chance, correndo atrás de uma chance, e a partir do momento que eles derem essa chance, depois vai ficar mais difícil para voltar. Então, eles sabem disso, e procuraram realmente, durante essa semana, se empenhar ao máximo. Marcio, falando ainda do treino dessa semana, você, na quarta-feira, teve que deixar o Santa Cruz para treinar no Recreio Internacional, campo de dimensões menores, e nesta manhã também, treino marcado para o Santa Cruz, devido às chuvas aí, você teve que treinar lá no CT Manoel Leão. Até que ponto isso aí prejudica o seu trabalho? Não, eu acredito que os trabalhos que foram feitos, não tivemos nenhum problema, quanto aos campos, mas é lógico que, você treinando no campo onde você vai jogar, são as dimensões, a batida na bola, tudo isso muda um pouco, mas acredito que isso não deva atrapalhar, não. Marcio, quanto à formação do time também para o jogo de domingo, os torcedores do Botafogo, já que observaram o Zotti, já viram que realmente é um jogador diferenciado, você já conta com ele para titular para esse jogo de domingo, e também quanto à recuperação do jogador Isaac, ele já está pronto para jogar 100% caso você opte por ele? O Isaac tem feito uns trabalhos mais intensivos aí, para que a gente possa detectar se realmente ele está em condição de aguentar o quanto que ele pode aguentar durante o jogo, porque ele vem parado há um tempão, e ainda temos mais um treinamento para se fazer, e a gente vai ter uma noção melhor, para a gente definir a equipe. Quanto ao Zotti, eu fico até feliz de realmente a nossa torcida, o nosso torcedor ter realmente detectado que ele é um grande jogador, até porque quando nós trouxemos, sentimos algumas críticas, e isso vem realmente de encontro ao que a gente estava pensando, que é um grande jogador, foi campeão ano passado comigo, tem muita qualidade, e nos jogos que entrou, realmente mostrou que pode ser titular. Márcio, lógico que você ainda tem mais um trabalho, você, acho que até para fazer um certo mistério, não divulgar a escalação, mas de acordo com o jogo lá contra o Ipiranga no segundo tempo, onde você tirou o Augusto, colocou o Pituca na esquerda, e ele, acho que foi o esperado, fez o trabalho bem feito do lado esquerdo, seria, por enquanto, o Pituca na esquerda, o Danilo e o Tizen e o Zotti na armação, esse pode ser um provável Botafogo para encarar o Boa? Pode ser. Não está definido ainda, mas é uma chance. Márcio, agora falando do adversário do Botafogo, Boa Esporte, uma equipe que empatou em casa com o Tom Benci 1x1, depois foi a testade de Macaí e venceu por 5x1, uma goleada aí. Tem um cobrador de falta, que é o Felipe, que já fez dois gols na competição, o que você poderia falar sobre esse assunto? É, é mais uma preocupação para a gente, um jogador que tem qualidade, já passamos para os nossos jogadores, eles têm ciência disso, mostramos em vídeos, é um jogador que tem qualidade e que a gente também tem que ter uma certa preocupação ali para que a gente não dê essa chance para eles. Márcio, bom dia. Com relação a essa cobrança insistente, os próprios jogadores, o discurso de todos foram a perda de gols lá no Sul, que o time perdeu muito gol, que isso ocasionou a derrota do Botafogo lá e tudo mais. Você não acha que essas cobranças podem também atrapalhar dentro dessa próxima partida, gerando uma ansiedade maior para fazer o gol? Como que você está trabalhando isso na cabeça dos seus jogadores? Você aposta na experiência deles para superar isso? Ou há a necessidade de uma conversa um pouco mais dedicada a esse assunto, para que não passe a ser um problema esse lance de fazer o gol, de finalização? Nós conversamos bastante durante a semana em cima dessas conclusões mal feitas, mas também passando confiança, mostrando em vídeo, mostrando realmente o que a gente pode melhorar e depois transferindo para o campo para que a gente possa trabalhar na prática o que a gente precisa. A gente acredita que eles são jogadores experientes e inteligentes para saberem que realmente a gente pode sair dessa para uma melhor, com certeza, com muita tranquilidade e confiança. Essa equipe do Boa, que vem aí, fez cinco gols fora de casa, você acredita que eles vêm dentro dessa sistemática, todos os times vêm fechados, jogando por uma bola? E, obviamente, que lá deve ter acontecido a mesma coisa, deve ter jogado fechado, quando conseguiu o gol, aí sim, no desespero do time da casa, foi conseguindo encaixar os contra-ataques. Você acha que o Boa também vem aqui fechado, como tem sido a tônica dessa competição? É uma possibilidade, mas o Boa tem um grande treinador, uma pessoa que eu conheço, sei que trabalha muito bem e que vai, com certeza, jogar nos nossos erros. E isso, a gente está ciente disso, para que a gente possa errar o menos possível, né? Para que a gente possa conseguir nosso objetivo aqui no domingo. Mas, como você disse aí, tem um bom técnico, boa, um técnico que também trabalhou no futebol goiano, trabalhou no Goiás, o Julinho, né? Queria que você falasse também sobre o torcedor do Botafogo. Seria um momento também para ter paciência, sendo que o Botafogo enfrentar uma equipe difícil também na competição? É, isso vai ser uma tônica aqui dentro do Santa Cruz, né? Nós temos que ter tranquilidade para se poder aproveitar bem as chances que a gente tiver. E isso vai dar uma condição melhor durante o jogo, né? Acredito que no jogo contra o Ipiranga não jogamos mal. Nós dominamos o jogo praticamente todo. Se nós tivéssemos feito os gols, talvez a gente estivesse hoje conversando numa vitória, né? Até certo ponto, um placar dilatado. Mas isso não ocorreu. Então, nós temos que ter tranquilidade, confiança, porque dificuldades elas vão aparecer e nós temos que estar preparados para passar por cima delas. Para fechar com você, assim como eu coloquei da cobrança sistemática em cima da finalização, também foi enfatizado ao grupo que o número de chances criadas também dentro da partida, esse é um ponto positivo que o Botafogo tem que continuar dentro dessa forma? Com certeza. Isso foi um dos pontos que nós passamos para mostrar a confiança que a gente tem no grupo. Porque o mais difícil no futebol é você criar, né? E isso o Botafogo está fazendo, está criando muitas chances. Você vê que nós tivemos no mínimo seis ou sete chances reais de gol. Isso não é tão fácil de se conseguir. Então, o Botafogo está criando, agora precisamos um pouco mais de tranquilidade e, claro, competência também na hora de fazer. Márcio, quanto ao jogador Alton Luiz, jogador já recuperado, já está liberado para treinamento com você. Fiz uma entrevista com ele essa semana, vi o jogador bem motivado, querendo mostrar serviço no Botafogo. Diz que nunca passou por essa situação de contusão. Infelizmente, aqui, ele passou por isso. Dentro de campo, quando ele esteve, mostrou realmente que tem potencial para defender a camisa do Botafogo. Queria que você falasse sobre esse jogador. Se você pretende observar melhor ele, e também sobre dois jogadores aí da base que estavam emprestados ao Coimbra, que estão treinando com você agora, que é o Codó. E também outro atleta aí que vem treinando, já que é o lateral esquerdo, o Guilherme. Então, é sobre o Elton, um jogador que eu já conheço. Já jogou contra mim várias vezes. Jogador que tem muita qualidade. E está voltando agora, né? Infelizmente, ele sentiu um desconforto na posterior. Está recuperando de novo para poder voltar. É um jogador que, se tiver realmente imbuído do melhor aí, motivado, é um jogador que pode nos ajudar, sim. Mas isso aí vai depender mais dele do que da gente. Dos dois jogadores, o Codó e o Guilherme, é porque a gente chama ele de coruja. Então, são dois jogadores que estão começando a treinar com a gente. E aí, dentro da evolução, a gente vai poder passar um parecer sobre os dois jogadores. E aí, dentro da evolução, a gente vai poder passar um pouco mais. E aí, dentro da evolução e a gente vai poder passar. Tchau.